Oi gente, tudo bem? Tô chegando aqui na Cute Craft Show e quero mostrar um pouquinho pra vocês Tá bom? Vou virar aqui a câmera pra eu mostrar pra vocês Por enquanto ainda tá bom, gente, ó, tá tranquilo Aqui nós estamos no África do Artesanato, que é o lugar que eu adoro Vou mostrar pra vocês a minha amiga Patrícia ali, ó, tá bem quietinha atendendo Eu vou fazer uma parra aqui com ela, pessoal fazendo cursos aqui Então olha só, começou a encher agora, tá? Mas eu vou mostrando que eu digo pra vocês Olha isso, gente, olha o movimento que tá aqui Tá muito gostoso, vale muito a pena vocês virem Tá um barulho ali no finalzinho, eu acho que é o cogerinho que tá aqui hoje, não tenho certeza Mas eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas olha que legal, você não veio ainda, não veio porque vale muito a pena Olha só Olha aí, gente, eu falei pra vocês que é o cogerinho que tá parriando Olha ele lá, ó, dando uma de bubu, coisa fofa Mas é isso, essa animação, muita coisa linda Olha isso, gente Olha essas bonequinhas aqui pra quem gosta Olha que maravilha, eu fico muito, gente Olha que maravilhosa Olha isso Gente, aqui é a Mari Pet Cabins Vocês que sempre me perguntam sobre os meus porta-linhas É daqui, ó, Mari Pet Cabins Olha quanta coisa linda e bacana que ela tem E ali estão os porta-linhas, gente Olha que coisa mais linda Gente, olha só, Natal chegando já Olha quanta coisa linda Olha esse casal aqui, eu tô apaixonada neles Gente, olha que maravilha Sim, meus amores, é Natal já Gente, olha só que bacana Esse ano a Teve e Eva estão aqui Muitas novidades, muita coisa linda pra gente Eu vou entrar aqui agora e vou mostrando pra vocês Eu acho que é aqui, ó Gente, olha que painel lindo que a Milita Vergara fez pra gente tirar o foto Olha que benção, que coisa mais linda Maravilhoso, né? Olha isso aqui Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, né?